Olá, eu sou Cid Cachorro Louco. Estou aqui para mais um vídeo no canal do Dr. Gori. Espero que vocês tenham... estejam gostando, perdão, dos vídeos que estamos levando todos os dias no canal do Gori, falando sobre alguns dos fatos comemorados no dia. Bom, eu sou o diretor do CGC, Central Gori de Comunicação, e estou aqui para falar do dia 30 de maio. Hoje, dia do geólogo e também dia das bandeiras. No dia 30 de maio, é comemorado o dia das bandeiras. Existem bandeiras de nações, estados, agremiações políticas, recreativas, desportivas, de guerras, sinalizadoras. Tem sinalizadoras também? Desportivas, sinalizadoras da marinha, de organizações e etc. Seja o que for que represente, toda bandeira é carregada de simbolismo e representa a história, as lutas, convicções e esperanças de um povo. Na antiguidade, as bandeiras eram figuras recortadas em metal, madeira e também pintadas em escudos e representavam poder. Mas, a partir da tendência romana, passaram a ser representadas por tecidos pintados, como este pano, como a minha roupinha. Nas bandeiras dos países, encontramos em cada detalhe um pedaço da história. A bandeira do Brasil, por exemplo, traz um significado em cada um dos elementos que a compõem. O branco, significa o desejo pela paz. O verde, representa as riquezas naturais encontradas nas florestas brasileiras. O amarelo, representa as riquezas e o azul, o céu. Temos também as estrelas representando os estados do Brasil e também o Distrito Federal. Só faltam os nossos políticos seguirem o que está escrito na bandeira. Você sabe o que é? Eu vou fixar o comentário que escrever primeiro, a frase que estiver, que está e sempre estará na nossa bandeira. Ok? Hoje também, aniversário da cantora americana Ainona Judd, Vânia Abreu, A maratonista queniana Margareth Ocaio e a atriz, modelo e cantora inglesa Jennifer Ellison. Em 2002, morre o compositor da música Amélia, Mário Lago. Em 1431, em Rouen, na França, Joana d'Arc é queimada na fogueira, aos 19 anos, acusada de bruxaria. Opa, meu papel caiu. Já peguei, já peguei. Em 1998, o Paquistão realiza um teste nuclear no deserto de Karam. E hoje, como não podia deixar de ser, é dia de Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc. Eu sou o Cid, cachorro louco. Peço agora a vocês que deixem lá. Vamos esperar a moto passar. É, já passou. Eu sou o Cid, cachorro louco. Peço a vocês um like, um comentário. Não se esqueça de escrever o que está escrito na bandeira. O primeiro a escrever vai ter o seu comentário fixado. Deixe também para nós o seu compartilhamento neste vídeo. Caso você goste de compartilhar a história das bandeiras com alguém. Eu sou o Cid, cachorro louco. Estou me despedindo. E volto em breve em mais um vídeo de curiosidades do dia no canal do Dr. Gore. Parece que eu vi a mão do Gore por aqui. Ah, você quer desligar. Tudo bem. Eu vou me despedir. Eu sou o Cid, cachorro louco. E até a próxima.